Hum, depois que teve aquela enchente da minha casa, eu me mudei pra essa casa na árvore Só que eu tô escutando o barulho estranho Hum, será que o Spike já veio pra cá? Eu tentei trazer ele pra cá, mas ele desapareceu Eu estou escutando o barulho estranho Ai, é um lobo! Não, sai daqui! Ai, que medo desse lobo! Hum, era um lobo muito fraco, eu matei ele Hum, o Spike, ele sumiu! Ah, eu terminei de fazer a minha plantação e fui buscar o Spike Ele tava me seguindo e de repente ele sumiu Eu não faço a mínima ideia de onde o Spike foi parar Hum, tem uma coisa que eu acho que pode fazer ele aparecer novamente Que é um item muito legal que tá lá em cima Eu nasci com aquele item Deixa eu ver aonde ele tá Hum, deve tá dentro do meu baú Que eu arrumei quase tudo Deixa eu ver Hum, não tá aqui Deve tá nesse baú de baixo Hum, e... Também não tá aqui Como assim? Era pra estar aqui Ah, tá aqui em cima Não, tá aqui em cima Ah, é esse aqui Hum, será que ele vai aparecer? Eu tacar essa bolinha aqui Ah, onde foi parar o Spike? O Spike sumiu! Deixa eu pegar E... Cadê a minha cama? Ah, tá aqui minha cama Tá, eu posso colocar a minha cama aqui Porque daqui a pouco vai anoitecer E eu preciso dormir Só que eu estou muito preocupado com o Spike Eu acho que vou fazer uma janela aqui Eu lembro que eu vim por ali Mas só que o Spike não apareceu ainda Hum, só posso dormir de noite Ah, eu acho que eu vou comer um pouquinho antes de dormir Porque eu estou com muita fome Eu vi alguma coisa ali Será que é o Spike? Spike, você tá aí? Hum, eu acho que não Tá, deixa eu dormir Que agora eu acho que eu consigo Hum, que sono Ah 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 Eu estou muito preocupado com o Spike Ele sumiu faz muito tempo E ele não volta pra casa Hum Nossa, tem muita coisa aqui Eu vou guardar tudo aqui dentro Porque eu não quero ficar levando um monte de coisa pra lá e pra cá Hum Pronto E aqui Também Vou guardar isso Daqui Eu fiz um monte de baú pra organizar todos os meus itens Só que Primeiro Eu tenho que encontrar o Spike Deixa eu ver se eu encontro ele lá perto da vila Hum Tem uma borboleta ali E uma borboleta muito grande Ah Eu fiz até Uma nova plantação aqui Porque Teve uma Inundação da nossa casa Sim Sim Está tudo inundado Meu Deus do céu Hum Deixa eu voltar pra cá Na verdade Foi quase um tsunami Vem pra cá Pula Uh Ah Tá bom Eu acho que eu preciso fazer uma escada aqui Pra ficar bem mais fácil Spike Spike O Spike O Spike sumiu de verdade O que será que aconteceu com ele Tá Eu fui buscar ele E passei por aqui Deixa eu ver Hum Eu passei por aqui E Eu lembro que Ele estava Saindo da água Na hora que eu olhei pra trás E depois Ah Ele aqui Ah Spike Hum Que Spike Que susto Hum Vem pra cá Spike Por que você está rosnando Spike Isso Vem pra cá Nossa O que aconteceu Você ficou preso Spike Você está bravo Por que você está bravo Eu te salvei Spike Hum Você está com fome Você come essa carne aqui Hum Eu acho que você Ah Você sentou Então tá Agora vamos embora pra casa Spike Eu tenho uma nova casinha E essa nova casinha É lá na árvore Vem pra cá Vem Hum Olha só Tem um esqueleto ali Vamos tomar muito cuidado com ele E é por aqui Spike Olha só É por aqui Não é aí Hum Isso Continua vindo pra cá Vem pra cá É pra cá Hum Deixa eu ver É Não é por aqui É por aqui Spike Hum Por que você não sobe Spike Eu estou achando você muito estranho Antes você subia em qualquer lugar Tá Eu vou Tentar trazer você pra cá Vamos ver se você vai vir Ah Que bom Você veio Spike É pra cá A nossa nova casa Hum Deixa eu pegar Um milho Deixa eu pegar Dois milho Deixa eu pegar Três milho E deixa eu pegar Quatro Cinco milho Spike É pra cá A nossa casa Continua vindo Pra cá Nessa direção É bem lá Naquela árvore Muito grande Hum Eu vi alguma coisa ali Toma cuidado Spike O que foi Por que você tá bravo Spike Não fica bravo Vem comigo Vem Olha só Tem abóboras aqui E eu já fiz uma plantação E eu vou fazer um osso pra você Que agora eu consigo fazer um osso Só que eu não sei se o Spike vai conseguir subir lá Tá Hum Eu escutei um barulho de fantasma Hum Já cresceu tudo aqui Vamos pegar tudo Isso aí Hum Olha só Caiu pra cá Olha só Spike é pra cá Tá Olha só Tem uma escada aqui Só falta colocar umas escadinhas pra gente subir direto Hum Pra cá E aqui pra direita Agora aqui pra esquerda Isso Só que Spike Tem que subir aqui ó Você consegue subir aqui? Eu te espero aqui em cima Vamos ver se Spike consegue subir Ah Ele não vai conseguir subir Subir aqui Hum Tá bom Eu já sei Spike Eu vou fazer uma casinha pra você Bem aqui do lado Hum Se eu quebrar tudo isso aqui vai cair Hum Eu vou fazer uma casinha pra você aqui Spike Olha só Bem do lado da minha casa Hum Você vai morar bem aqui do ladinho Só que eu preciso de material Eu preciso de terra Pra gente colocar a terra aqui ó Pra deixar mais alto aqui também Aqui E eu vou fazer uma casinha pra você Bem aqui do lado Hum Vou fazer uma casinha grande Hum Assim Tá bom Não sei Vou voltar pra cá Hum Spike Fica sentadinha tá Eu já volto Eu só vou pegar material Será que eu tenho terra? Hum Eu acho que eu tenho terra Um pouquinho de madeira E pedra também Pra fazer uma casinha pro Spike Hum Deixa eu ver Eu tenho um pouquinho de terra E É só E eu tenho Um pouquinho de pedra E também Um pouquinho de madeira Pronto Spike E tem uma porta também Hum Então deixa eu voltar pra lá E aqui é bom Porque não tem formiga E você vai ficar seguro aqui Hum Pode levantar Spike Pode levantar Porque você vai me atrapalhar Aí Deixa eu colocar mais terra aqui Aqui E Spike Anda mais Isso Ok Spike Deu um pouquinho de espaço E pronto Haha A sua casinha vai ser Mais ou menos desse tamanho Mas eu acho que você não gosta De dormir na terra né Então eu vou colocar Um piso pra você aqui De madeira Pra ficar bem fofinho tá Se eu colocar de pedra Vai ficar duro E você não vai querer dormir aqui Então eu vou colocar Um piso de madeira Pra você bem aqui Pronto Eu vou colocar Madeira aqui do lado também E aqui também Prontinho Haha Agora eu vou fazer aqui De pedra Hum É Bem aqui de pedra Olha só Você tem uma casa Muito maior Que a De antes Isso Aqui Hum Mas é pra cá E Pronto Haha Ok Spike Agora eu coloco Uma bloca aqui Outra aqui Outra aqui Outra aqui Ai Eu coloquei errado Calma Eu vou pegar Tirar esse bloco Colocar ele aqui E outro aqui E agora eu posso tirar esse aqui Pra economizar blocos E aqui também Prontinho Agora só falta fazer O telhado Da sua casa Calma aí Spike Eu vou buscar o telhado Eu vou buscar o telhado da sua casa Eu não sei se eu tenho pronto Mas qualquer coisa Eu faço um Hum Deixa eu ver Hum Tem aqui Não tem nada Aqui também Eu preciso De uma bancada De trabalho Ó Eu tenho duas aqui Eu preciso só de uma Eu vou colocar ela Bem Aqui Haha E Vou fazer Aqui O seu telhado Hum Vou fazer esse E agora Vou fazer esse também Não Não é esse É esse aqui Hum Eu acho que Isso não está certo Oita Não É assim Ah É assim Eu estava fazendo errado Desculpa Spike Agora eu posso voltar Ai Que susto Pensei que ia cair Hum Tá bom Deixa eu ver Eu preciso ficar um pouquinho mais alto Bem aqui E agora Colocar madeira Bem aqui Olha só Um aqui Outro aqui Na verdade Isso aqui é pedra Hum E outra aqui Hum Faltou um Tudo bem Eu pego esse depois E aqui Eu vou colocar O seu telhado Olha só Bem assim Hum Prontinho Esse é seu telhado Hum Só que faltou Colocar Aqui Tá Hum Eu vou precisar de mais pedra Onde será que eu pego Ah Tem pedra bem ali Então vai ser bem mais fácil Olha só Tem um monte de pedra aqui Que susto Spike Cuidado que eu posso bater em você E isso não é legal Vou pegar só um pouquinho De pedra aqui Pra terminar De construir A sua casinha Eu acho que já tá bom E agora eu posso voltar Deixa eu vir pra cá Isso Daqui Isso Por aqui Por aqui Por aqui E agora Eu vou fazer mais escada E agora Eu já posso terminar A casinha do Spike E a sua casinha também Vai ter porta Spike Não se preocupe Tá As formigas não vão te atacar Aqui E aqui Hum Eu acho que aqui tem que virar Assim Ó Prontinho Hum Faltou virar aqui né Aqui Hum Tá errado Isso Isso tá errado Isso não tá certo É aqui Hum Tá errado de novo Deixa eu pegar Ok E Hum Ainda tá errado Tá Eu não sei se vai Dar pra colocar certinho Calma É Eu acho que não vai dar Pra colocar certinho Aqui Eu vou tentar Só mais uma vez Aqui E Hum Deu certo Tudo bem Deu muito certo Tá Agora eu tenho que colocar Uma seca Bem aqui Hum Vou ter que subir lá novamente Hum Tá Deixa eu pegar isso aqui Coloca Isso aqui Tá Olha só Essa é a casinha do Spike Só que eu preciso colocar Uma porta Pra ele ficar seguro Hum Isso Spike Pode entrar Que aqui é a sua casinha Isso garotinho Entra Mais pro fundo Não Spike Pra cá Isso garoto Entra Isso Isso garotinho Mais um pouquinho Isso Aê Aqui é a sua casinha Haha Colocar uma porta Pra você ficar seguro Hum Só faltou terminar Essa parte aqui né E colocar Mais um pouquinho De terra Bem aqui Deixa eu colocar A terra aqui Isso E mais um pouquinho Aqui também Pro Spike Não cair Isso Agora tem espaço Pro Spike Andar E vou colocar Mais um pouquinho Assim Tá Vou tirar isso aqui Daqui Ai Vou pegar E vou colocar Aqui Tá Ficando muito escuro É hora de dormir Spike Eu já volto tá Fica bem quentinho aí Haha O Spike Tem uma casinha nova Uhul Que canseira Essa casinha Do Spike Tá me dando Agora só falta Terminar Uma coisa Eu tenho que fazer Essa cerca E colocar lá também E eu vou colocar Uma tocha Pro Spike Cadê Aqui Spike Uma tocha Eu vou colocar Uma tocha Pra mim também Eu posso colocar Uma aqui Outra aqui Outra aqui E outra aqui Agora ficou Bem iluminado Aqui também Hum Eu acho que aqui Também precisa De iluminação Vou colocar Pronto E aqui fora Também Hum Agora eu vou colocar Isso aqui Aqui Haha E eu terminei A casinha Do Spike Haha O Spike Tem uma casinha Muito bonita E agora só falta Colocar uma tocha Aqui Depois eu vou fazer Uma caminha Pra você aqui Spike Você tá feliz Com sua nova casa Eu acho que ela Ficou muito bonita Olha só Eu acho que ela